Olá Internet, bem vindos ao Terceiro Esquerdo para mais uma refeição quente. Hoje temos um best seller da pandemia. Se já ouviste falar da pandemia, deixa já um like enquanto passa a intro. Nós hoje vamos fazer um best seller da pandemia. Não, não, não é máscaras. Nem são aqueles áudios do WhatsApp em que o suposto primo do cunhado de um tio do senhor que mora à beira de um primo que é enfermeiro, que, portanto, sabe de coisas que o Governo não quer que nós saibamos, que vem dizer no áudio que isto do coronavírus foi tudo uma criação dos criadores de gado do Tibete. Um gajo ouve o áudio e diz, uã? E o gajo, exatamente, foi um wang que começou. Hoje vamos fazer pãozinho, eu sei. Eu sei que a internet está cheia de vídeos a fazer pãozinho, mas duas coisas. Uma, não sou eu nesses vídeos. Duas, e mais importante, nenhuma receita é tão simples como esta. Esta receita é tão simples que eu decidi avacalhar e juntar mais dois ingredientes. Chocolate negro e chouriço. Não, não é todos no mesmo pão, isso ficava só esquisito. Se achaste isso, pá, desculpa, não era a minha ideia. É pão com chouriço e pão com pepitas de chocolate. Siga para a mise en place. Para fazer os pãezinhos à terceira esquerda, vamos usar 2 iogurtes naturais, 300 g de farinha, 1 colher de chá de fermento de bolos, 1 pitada de sal, 50 g de chocolate negro, 50 g de chouriço. Comece por pesar umas 250 g de farinha e misturar-lhe o fermento e os iogurtes naturais. Depois, tudo para a batedeira com bares de massa para misturar bem. No processo, junto-se ao gosto. Isto pode amassar-se à mão, mas para que estar a amassar isto à mão quando eu tenho uma Mix Professional Dariate, 350W. Por isso, posso aproveitar a eficácia das suas 6 velocidades. Ei, ei, ei! Mas ninguém te está a pagar para fazeres isso. Vamos para já pôr o forno a pré-aquecer a 200 graus. Agora que o forno já está a aquecer e eu já amassei isto muito bem, não interessa como, enfermo a tábua e amasso o resto da massa à mão. Vamos amassando à mão até a massa estar lisa. Se estiver demasiado úmido, vamos adicionando farinha. Quando a massa já não pegar, divide-se em 2. Fazemos 2 bolas. A uma, juntamos o chouriço em cubos e amassa-se bem até espalhar o chouriço pela massa toda. Depois, repetimos o processo para a outra parte da massa, juntando as pepitas de chocolate. dividimos cada bola em 6 bolas mais pequenas e fazemos uns cortes por cima para ajudar a cozer. Dispõe-se num tabuleiro forrado a papel vegetal e agora forno. O que é que foi? Desta vez não dava para fazer piada no frigorífico. Isto no meu forno é 20 a 30 minutos. Mas o meu forno parece a cauda de um cão. Primeiro, tem vontade própria. Segundo, é para cima, para baixo, para cima, para baixo. É para dizer que a gente sabe lá. Não há controle nenhum sobre aquilo. Portanto, o que eu vos aconselho é, metam-lhe a 200 graus e vão vigiando sempre. Quando estiver bom para vocês é porque está bom. Sim, eu estou a precisar trocar o forno. Sim, eu queria que uma marca simpática simpaticamente me oferecesse um forno de graça. Mas, se a malta que vê os vídeos não subscreve o canal, não põe like, não partilha e não comenta, a única marca que eu vou ter a dar-me atenção é uma daquelas marcas de crédito fácil que o que me vai oferecer é um crédito e uma taxa de juros alta para eu pagar. Quando o pão estiver cozido e douradinho por cima, tiram o tabuleiro do forno e deixam o pão arrefecer uns 20 a 30 minutos antes de comer. Hum, digam lá que não fica um pão espetáculo. Pão com o chouriço para a entrada, pão com o chocolate para a sobremesa. Delicioso. Ou para lanjos, ou como vocês quiserem, ou alternado. Estamos em quarentena, podemos fazer um bocado o que nos apetecer. O que é que eu devia apetecer a toda a gente? Pôr um like, partilhar, subscrever e comentar. Obrigado por teres assistido ao vídeo. E até para a semana, aqui no Seja Esquerdo, para mais uma refeição quente.